Ayo é África Ayo é povo Ayo é África Paísas tão riqueza Um povo tão sofrera Paísas tão riqueza Um povo tão sofrera Paísas tão petróleo O povo na pobreza Paísas tão diamante O povo na pobreza Do vento de África Nova geração Veja as bens em frente Pensa no futuro Olha os outros povos Tão a projecer Acorda neste sonho Sonho do inverno Olha os outros povos Tão a projecer Acorda neste sonho Sonho do inverno Juventud africano Ayo é África Ayo é África Ayo é povo Ayo é África 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 Crianças estão na rua Faltam de tudo Paísas que tem riqueza O povo que estão sofrer O povo que estão sofrer Paísas que tem riqueza O povo que estão sofrer Paísas que tem diamante O povo que estão sofrer Paísas que tem petróleo O povo que estão sofrer Paísas que tem diamante O povo que estão sofrer Ayo é África 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 Ai, nué, africano Ai, nué, povo Ai, nué, africano Ai, nué, povo